Que tédio! Será que o Caipira e a vlogueira nunca vão procurar essa caixa? Às vezes deram outro jeito. Não é melhor a gente devolver então? Não tinha! Agora que a gente já pegou, né? Vamos ficar com ela. Mas será que tem um drone aí mesmo? É o que vamos descobrir. E é agora.